E aí, meu povo? Como cês tão? Não, Christian, esse canal é E aí, meus loucões e louconas desse Brasil. Tudo bem com vocês? Quer mudar o bordão agora? Fui 10 anos de canal aqui, cê quer mudar? Falar oi, povo, oi, povo. Que oi, povo. Respeita o bordão. Bom, gente, seguinte. Eu li alguns comentários falando que cês não aguentavam mais ver diário de reforma aqui no canal. O que só tem diário de reforma é que minha vida tá baseada em reforma. Hoje a gente não vai falar de reforma porque hoje... Olha vocês aqui, ó. Tô terminando de me arrumar. Perfuminho. Já vou contar pra vocês. Vamos buscar a Azul aqui. Cadê ela? Vamos ver se ela tá pronta já. Hum, olha lá. Sabia. Olha ela ali no meio do edredom, cabeça abaixada, ó. Já sei o que tá ali na frente dela. Pra quem não sabe, eu dei o Avel Haib pra Azul Dia das Mães e ela não desgruda dele, olha lá. Né, senhorita? Bora, bora, bora. Vamos, 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 vamos. Tô atrasado. Olha lá. É, eu sei que é seu. Me empresta só um pouquinho pra eu mostrar aqui. Mas eu vou pegar de qualquer forma. Dá pra ver? Dá pra mim, dá pra mim. Esse aqui, gente, é o novo Avel Haib. É um computador muito legal pra quem gosta de estar conectado, pra quem gosta de jogar que nem a Azul. É super leve e é muito ágil, muito rápido. Também, olha lá. Olha as configurações do meninão aqui, olha lá. O sistema de som dele é impecável. Então se vocês quiserem comprar um computador gamer top, seja pra trabalho ou pra jogar, pra lazer... O Avel Haib é a pedida e foi a pedida Dia das Mães aí pra Azul, a gente deu de presente pra ela. Tá aqui o site da Avel, confiram lá os modelos. O Haib é a minha indicação máster. E aqui tá o perfil deles lá no Insta também, se vocês quiserem conferir. Pronto. Guardei meu Avel. Bora? Partiu? Partiu. Tá postos aí já? Sim. Partiu? Sim. Onde a gente tá ainda? É arrumar minha garganta. Arrumar sua garganta? Sim. Tá precisando dar uma arrumada na garganta? Sim. Sim? Sim. Então partiu arrumar a garganta, né? Partiu, velho. Missão Conselho. Tá garganta? Cadê a mamãe? Não sei. Ela vai com a gente? Sim. Ou vamos deixar ela aí? Ela vai com a gente. Ela vai com a gente? Sim. Então vou chamar ela, tá? Olha. Ó, não precisa nem chamar ela aí, ó. Filho, fala pra mamãe que a gente tá indo fazer. Arrumar minha garganta. Arrumar a garganta. Você ouviu essa? Vou amassar isso, menino. Eu não sei se vocês lembram, gente, mas a gente fez uma consulta com o Gael há 10 meses atrás no otorrino, que ele falou isso aí, ó. 80 a 90% da passagem. E quando tem esse tipo de situação, a melhor situação é remover agora. Porque a gente pode deixar pra aqui do 2 ou 3 anos, mas são 2 ou 3 anos com respiração mais ou menos, entende? Olha o que veio capotado no carro. Mas é basicamente isso. O Gael vai operar adenoide, que é, enfim, a carne esponjosa. Mas o doutor vai falar melhorar a qualidade de vida dele. Ele vai, ó, deu uma roncada aqui. Vai parar de roncar à noite. Vai ter menos infecção respiratória. Enfim, ó, uma somatória de coisas que a gente vai falar nessa consulta pré-operatória. Que a operação é amanhã, mas a consulta é hoje. Bora! Então vamos operar amanhã mesmo, né doutor? Isso amanhã. Amanhã a gente vai fazer a cirurgia da adenoide, que a gente faz uma curetagem da conchinha nasal, certo? Que deve durar uns 8 minutos. Depois eu vou pra concha nasal direita e depois pra esquerda. E nessa conchinha nasal eu faço uma cauterização que aspira e cauteriza, reduzindo o volume global da concha. Então como ela é gordinha, ela vai ficar magra à força e ficando a magra à força, o corredor ao lado dela vai ficar duplicado. E aí depois que passar a ase das cascas, ele vai ter um nariz que não tampa nem que ele queira. E aí sim, hein? E ele tem que ficar... Vai consertar tudo aí, né? Vai consertar tudo aí, né? Vai ser difícil, mas é uma semana. Uma semaninha pra ficar mais certinho. Uma semana sem correr, hein? Ó, filho, a gente vai ter que depois ficar uma semana sem correr e sem pular. Só fazendo coisinha mais tranquila, sem fazer aquelas brincadeiras doidas do Spider-Man, tá? É pra você ficar bom. Lembra que você fica o tempo inteiro com o nariz incomodando? E depois você vai sentir, ó, o nariz que respira como nunca respirou. Uau, mas eu comi bem, não vai roncar. Depois você vai me contar se você gostou. É bom? E ele já vai perceber o resultado na hora, se quer contar. Geralmente na hora, já. Aí sim, hein? Olha lá, Gael chegou dormindo, tá indo embora acordadão. Vamos. Eita. Ih, papai ficou, tchau. Tchau, Gael, tô indo, tô indo. Bora lá. Grande mestre. Grande mestre. Cheguei. Chegou. Atrasei, mas cheguei. Acabei de deixar o Gael e Azul lá no hospital e vim dar minha entrevista aqui no pó. Eita, não pode dar pra dor. Grande mestre. Não, você é o grande mestre. Você que é o grande. Estou tentando chegar a ser o seu grande mestre. Vamos lá, meu chapa. Vamos lá, meu chapa, porque você chegou um pouquinho atrasado, né? Mas tá tudo bem. Tá todo mundo aqui. Já será que começou a rodar? Eu acho que não, né? Porque sem a celebridade não tem como começar a rodar. Celebridade, meu chapa. Apenas um velho youtuber chegando aqui no estúdio do Pode Dar Prado. Começaram sem mim ou ainda não? Não, tava esperando você mesmo. Aê, aí sim. Que hoje eu tô sabendo que você vai hablar mesmo. Vou hablar tudo. E pode contar pra quem você vai ligar? Vou ligar? Posso ligar pra essa pessoa? Pode ligar? Pode contar, então. A Gisele ama essa pessoa. E eles vão fazer as fases hoje. Vão fazer as fases. Porque eu vou ligar pra ele ao vivo e ela não tá aqui. Não tá, não. Se vocês quiserem ver, já entra no podcast da Gabi pra... E assiste lá. E assiste, porque já foi ao vivo. Foi ao vivo. Você tá vendo isso depois do ao vivo. Chegou? Estávamos falando de ruim. Mas eu caí aqui. A convidada chegou atrasada e já senti. Eu tava fazendo xixi. Mas eu tava falando de você. Bem ou mal? Bem. Da roupa? Tá linda hoje. Lógico, era da roupa. Quer dizer que você tá linda hoje. Eu sei que vocês estavam falando. Apenas isso. Vou até mudar de assunto. Deixar minha mochila ali. Feliz dia de hoje, meu povo. Tá começando mais um Pode Dar Prado Stalk Show. E a minha repórter tá lá fora pra apresentar o convidado da noite pra vocês. É com você, Gisele. Hello, Gabriele Prado. Estou aqui ao vivo no Itaim, São Paulo, pra entrevistar ele, o dinossauro Rex da internet, Christian Figueiredo. E eu fico louca. Eu tento imitar um T-Rex aqui, assim. Um coelho. E aí, gente, prazer tá aqui. Um prazer. Não, você esqueceu de falar os adjetivos dele. Gostei do T-Rex. Não é? Não é legal isso? Vai até agora. Olha só. Ele é ator, youtuber, pai, esposo, dublador, cantor. Eu peço respeito com os meus figueiredos, meus figueiredos, meus figueiredos. Eu peço respeito com o Gaelzinho. Eu peço respeito com o Nickzinho. Você é, tipo, múltiplo, assim. E é muito gostoso conversar com você, porque você embarca. Você tem uma pureza mesmo dentro do seu coração, assim. E que prazer te receber aqui hoje. Pô, aqui até sem graça. Prazer. Muito obrigada, Bingo. De verdade, pode contar com a gente. Foi muito bom. O que você precisar, viu? Manda tudo pra gente fazer publi pra você. Fechou. Fechadaço. E tá gravado. Ó, tá gravado. É, o Kevin Obrocha gravando. Essa parte a gente não filmou. É, tem que ver lá no canal dela. Mas hoje o Kevin, oficialmente, eu virei brocha. Passou de ex-brocha pra brocha. De imbrochável pra brocha. Hora que ele tem que passar. Ele é de imbrochável. Vem aqui pra me acompanhar e sai do programa com brocha. Com brocha, brocha nacionalmente agora. Putz. Exatamente. Olha quem vai receber alta daqui meia hora. Sucesso? Como que tá aí? Zero bala? Correu tudo bem na cirurgia. Olha a foto aí da adenoide. Olha o tamanho que saiu. Faz uma moeda de um real. Pensar que agora a qualidade de vida dele vai ser outra, né, cara? Ele tá falando pouco. A garganta dele tá incomodando. O nariz também tá com um pouco de sangramento aqui. Mas tá tudo certo. De zero a dez. Como que você tá se sentindo? Sendo dez muito bom. Zero muito ruim. Sendo dez, eu estou... Então o quê? Estou sendo dez. Tá zero, dez? Sim. Como assim? Ele tá zero, meu pai. Isso quer dizer que ele tá dez. Ele me bugou aqui, hein? Eu falei, sendo zero o pior, dez o melhor. Ou seja, zero bala. Mostra o que ele ganhou. Olha o que ele ganhou aqui, ó. O que é isso aqui que você ganhou, filho? Aqui ficou assim. Certificado de coragem. Olha lá. Gael Dávila Figueiredo, quatro anos, super poder, coragem. Você provou ter muita coragem e a partir de agora, sempre que tiver medo, lembre-se de que você tem um super poder. Parabéns. Enquanto a gente espera o Gael receber alta, ele tá vendo desenhinho. Tá desenhando ali no tablet. Gente, o Zú já tá fechando nossa mala aí. Dá aquela geralzinha e partiu casa. E é isso, gente. Já estamos em casa. Nosso pequeno já tá dormindo. Tá bem. Não tá sentindo dor. Nem parece que operou. O Zú vai jogar um videogamezinho. E eu vou editar esse vídeo pra vocês. Então, se vocês estão vendo esse vídeo é porque eu já editei ele. Então, você pode fazer o quê? Deixar aquele like, se inscrever no canal. Ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo aqui do canal. Ativar todas as notificações, se é que vocês já não ativaram. E a gente se vê em breve aqui pra mais um vídeo. Aqui na vida da família Figueiredo. Fica meu beijo no coração de todos vocês. Falou tchau e... Fui. Uau! Doa melanha. Ai, que legal. A gente vai colorir muito hoje então, né? Sim. Fechou pra gente. Mamãe, você pega? Agora? Sim. Mas agora não tem como pintar. Mas eu quero pintar. Pinta aí no seu tablet agora. Depois a gente pinta lá. Tem que precisar de uma mesa pra pintar. Aí se você for ficar pintando aqui, você vai ficar enjoado de ficar olhando assim com a cabeça pra baixo. Tá. Tá bom? Tchau. Tchau.